Música Na casa hoje aqui no hostel veio umas meninas que estudam no colegial ou high school, eu não sei, o ensino fundamental, o ensino médio Elas vieram fazer uma cerimônia do chá, que é algo muito tradicional e elas queriam apresentar isso pra pessoas estrangeiras Pra que a gente conheça um pouco mais sobre a cultura do Japão Música Eu acho bonitinho porque o uniforme deles parece o uniforme da novela Tra o Céu, sabe? Que eles realmente usam tipo os terninhos, açainha, aí tem a professora também de roupa social Sabe que foi a primeira vez que eu queria eles vindo hoje, eles estavam alegre Eu já tinha ouvido falar como os japoneses são respeitosos com os professores Mas aqui eu tô tendo a impressão justamente do que, que é exatamente isso A professora fala e o menino ele abaixa a cabeça pra professora É muito bonito de se ver assim Lembra que a gente falou no vídeo que, e se fosse no Brasil, eu vejo isso e fico E se fosse no Brasil, sabe? Se a gente chegasse num nível de educação que os alunos respeitassem os professores Não precisa abaixar a cabeça, mas que respeitasse o tanto quanto os professores aqui no Japão são respeitados É muito bom Você pode perguntar essa cena de hoje? O que é o efeito? É平等 É平等 É? É平等 O que é o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é? É, é, o que é o que é o que é o que é a época Você não sabe como explicar o que é não? isso é apenas... bem-vindos... o que você disse? se alguém, algum vendedor vem do Hong Kong eles fazem uma cerimônia e servem... isso significa bem-vindos mas os jovens como ele eles não conhecem essa edição mas eles aprendem na escola vocês vão me perguntar porque que tem uma professora ensinar a fazer esse negócio essa cerimônia do chá ela é uma professora de artes então na aula de artes além de aprender as coisas que a gente aprende aí no Brasil de desenhar, enfim aí eles aprendem também a cerimônia do chá que é considerado uma arte aqui aí já então adeus o negócio tá tão importante que veio o cara do jornal aqui pra tirar foto aqui 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 ok ok tem que na casa para ela ok 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 Então a maneira como ela dobra o guardanapo, quantas vezes ela mexe o chá, a maneira como ela entrega, é tudo regra e é tudo decorado Por isso que existe uma professora e eles estudam isso na aula de artes E eles comem antes esse bolinho pra quebrar um pouco o gosto do chá, que é muito amargo Olha o desenho, ele tem um desenho e eu não sei do que que é Eu falei no começo que era um Buda, mas eu tava, era de longe Mas ele não é um Buda não, ele é um japonês Samurai, vamos ver se o bolinho é bom Bolinho de feijão É muito comum aqui no Japão, eles comerem bolo, doces com feijão dentro É bom Mas é um feijão doce, não é aquele feijão nosso, é um bolinho doce No copo, duas vezes Doce? Doce? Sim Então, misture aí É muito difícil Agora chegou a hora da verdade, a hora da verdade que que é Agora é a nossa vez de preparar o chá Mais um pouco Ok, ok? Obrigado. O que é que é espumosa? Hum, é espumosa. Hum, é espumosa. Hum, é espumosa. Coloca um pouquinho só de água. Só um pouquinho. E aí você pega esse negocinho que é feito de bambu pra mexer. E aí tem que mexer bem rápido. Precisa. 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 Deixa eu mostrar pra ele. Hum, hum. Aí você segura na mão. E aí tem que girar duas vezes. Gira duas vezes. Gira duas vezes. Ok. Ok. Não é forte. E aí, não é bom? É muito forte. Tomara que não seja feijão. Hum, hum. Parece um bombom. Parece sangue de valsa. Parece sangue de valsa branco. Parece ouro branco. Parece doce de batata doce. Juro, parece doce de batata doce. Parece que é um bombom. 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 O que é isso? Haku... Haku ropo. Smeite. Smeite. É um bombom. Ah, esse é um bombom. Eu posso fazer a foto? Não, não. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você vai comer aqui, Taki? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou mostrar na cultura japonês Quando você mostrar a cerveja e a cerveja, sempre é mesmo, Ele, porém, é um batomão. Então, se você prisionece e o sistema está feio, você deve esperar. Alguém percebeu que isso está feio. Então, porém. Mas eu mesmo não gosto de comer. Então, cada ano usamos. Mas não por si mesmo. Eu faço um corpo compacto. Não... Isso é dinheiro. Esse é o tamanho compacto. E eu digo Domo 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 Domo. Essa é a cultura japonesa. Isso é o Japão. Isso é o Intellectual. Sim, é o seu tipo. O que você disse? Domo Domo. Domo Domo. Sim. Você é um bom estudante. Você mestralame naropa japonesa. Ele está explicando que aqui no Japão, quando você está servindo bebidas, não é educado você mesmo servir a sua bebida no seu copo. Então a outra pessoa tem que servir você e você serve a outra pessoa. Você nunca serve o seu próprio copo. Quando acabou a bebida, você vai ficar parado lá até a outra pessoa se tocar que acabou a sua bebida e servir mais. E aí quando ele está servindo, você não pode segurar com confiança, com o peito levantado, com as costas eretas, não é assim. Você tem que fazer um curvado assim, como sinal de humildade, pôr a mão embaixo e segurar. E aí a pessoa vai servindo e você vai falando, domo, 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 domo. Que é obrigado. Então você fica assim, obrigado, 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 obrigado. Até encher. É essa a maneira correta. Agora a gente já sabe. E também, como se diz saúde, em japonês, é Kampai. 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 Como é que você está em japonês? Tak, o que é isso aí, cara? Um tipo de bom, né? O que é chinesa, ovo e ovo. Mas, mas, é gostoso, é só gostoso. Não é bom. Pessoal, o jantar estava uma delícia. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, tanto da cerimônia do chá e do jantar. E se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e deixa um comentário aí. Domo, 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 domo. E nós vamos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau. Tchau.